E aí, você que é o Jonathan Caetano, você já sabe porquê que eu tô te ligando? Acabou de sair aí a extração da Loteria Federal e você irmão, você participou do dia 5 de julho, né? O bilhete lá que você comprou, 072-633, né? Esse mesmo. Ah, se eu fosse você, eu ia acreditava, hein? Porque esse aqui eu vou pessoalmente entregar, hein? Vai mudar minha vida, mano. Obrigado, cara. Quer dar algum recado aí pra rapaziada? Mano, é acreditar que um dia vem, mano. Um dia é... O Jonathan, mano. Jonathan, ganhou foguetão, hein? Olha aí, moleque. Baixada Santista, é pra lá que a Porsche vai chegar, hein? Rapaziada, que loucura, hein? Esse vídeo aqui, vou fazer o seguinte com ele, né? Tava gravando aqui pro Insta no celular, mas esse aqui é pro YouTube. Então agora eu vou conversar com ele, né? Pra pegar os dados dele pra fazer a transferência do carro, nome dele. E vamos lá entregar, rapaziada. Vamos lá entregar. Vamos ver. Tô achando que eu vou marcar um encontro de inscritos bololô nessa baixada Santista aí. O que vocês acham? Eu acho que esse vídeo já saiu depois de tudo isso que vai acontecer em breve nesse vídeo ter sido gravado. Então, ó, deixa o like. Deixa o like e não pula espaço desse vídeo aqui, não. Que hoje a gente vai realizar um sonho. Vamos que vamos! E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa porque hoje a gente vai mudar a vida de um seguidor nosso aqui. Esse vídeo aqui de hoje é um vídeo de despedida e um vídeo de boas-vindas pro novo carro do Jonathan, um seguidor nosso que ganhou a Porsche Panameira na ação que eu fiz lá no Instagram. E, rapaziada, a Porsche já nem mais tá aqui em casa. Olha só, mano. A Porsche já tá a caminho. A Porsche já tá num guincho indo lá pra casa dele. E eu vou encontrar com a Porsche no meio do caminho porque o caminhão anda bem mais devagar que o carro. Então o caminhão já foi um pouco na frente e eu tô saindo aqui agora de casa pra ir pra lá. A gente tá indo para Praia Grande, São Paulo. Eu marquei de encontrar com o Jonathan por volta das 5 horas da tarde de hoje. Vamos ver se tudo vai correr bem. O Jonathan ganhou a Porsche com o número 072633 no dia 9 de agosto pela Loteria Federal. E, mano, parabéns, hein, velho? Parabéns. Essa nave, te garanto, Jonathan, que é um dos carros mais loucos na vida que você já vai ter tido. Pelo menos pra mim foi o carro mais louco que eu já tive. Tanto na questão de motor, de potência, de conforto, de boniteza, né? Uma Porsche verde, moleque. Ela não é verde, ela é envelopada, mas mesmo assim, mano, é um envelopamento muito top. É uma qualidade, assim, muito alta. Parece até pintura mesmo. Então, tipo, parxona, mano. Ficou muito louca. E, ó, ela já nem tá mais aqui, rapaziada. Nesse momento agora eu tô saindo aqui da casa de gravação. E, bom, bora lá, né, rapaziada? Ó, quem aí não me segue no Instagram, vai lá, né? Eu ando postando mais por lá do que aqui. Inclusive, quase que eu acabo esquecendo de gravar um vlog aqui no YouTube pra vocês. Como, ultimamente, nos vídeos tem muita galera parada no tempo aí, brigando nos comentários, julgando. Temos os fiscais de visualizações, né? Aqueles caras que comparam as visualizações de 2017, 2018 com 2023. Já se passaram quantos anos de 2017 até aqui? Seis anos. Seis anos? Nossa senhora, mano. É tempo, né, rapaziada? Vamos rodar a fita aí, né? Tamo em 2023. Ficar xingando aí nos comentários aí, ó, só faz a gente parar de fazer vídeo, mano. Não adianta nada. Eu acho que, assim, é melhor apoiar, né? Deixa uma sugestão, deixa um comentário positivo. Porque senão, ó, só vou aparecer aqui no final do ano. Já vou avisando. O negócio agora é o seguinte, mano. Chega de mimimi. Vamos sair daqui de casa. O Tampizada vai junto comigo. O Tampizada é o câmera. E aí, moleque? Tá preparado pra filmar no meio do bolulô? Bora, turdua. Você vai estar filmando lá, vai ter uma hornet com escape dentro do teu ouvido. Você sabe, né? É, velho. O bagulho vai ser loucura, meu irmão. Partiu. Partiu. O Bruno também vai junto. Bora. Bruno, o Câmeramain 2 aqui. Substituto. DJ também, nas horas vagas aí, vai tocar um som lá. Bora, bora. Olha a peça do Jonathan lá. Então, bora, rapaziada. Bora lá. No meio do caminho, a gente vai conversando. E vamos trocando aquela ideia. Agora, sem mais delongas, partiu. Praia Grande, São Paulo. Vamos que vamos. Rapaziada. Encontrar com ele. Às 5 da tarde mais. Me atrasei um pouquinho, hein? Ó, o negócio é o seguinte. Não é aqui que eu vou entregar a Porsche pro ganhador, pro Jonathan. Vai ser ali no bairro dele. A gente parou aqui, ó. Pra mim já ir pro carro, né? Porque eu vou chegar junto com a Porsche. Vou preparar aqui a câmera pra gente filmar tudo. E, mano, o que será que ele vai achar de receber essa belezinha aqui, hein? Olha só, velho. Eita, peguei, hein? Cê tá doido, filho. Tomou chuva, tadinha. Mas, ó, tá no brilho. Só esperando ele, hein? Mano, eu tô um pouco nervoso porque, assim, eu nunca fui entregar um prêmio de ação, de sorteio que eu fiz. Se eu já fiz, eu não me lembro. Mas, tipo, algo assim que vai ser inesquecível. E eu não me lembro, não. Eu sei que tá aqui a belezinha, a nave. Vamos que vamos, hein? Será que vai gostar? Tá, tio. Vambora. Será que o Jonathan vai gostar do prêmio que ele vai receber lá? Com certeza, né? Ah, com certeza, né? Poxa, eu vou aqui com você pra nós chegar daquele jeito, hein? Vamos lá. Beleza? Nós estamos aqui, ó. É, na falta de uma, tem duas, né? A envelopada e a original do carro. A original. Pretona. Bom, bora lá, rapaziada. Vou subir aqui e volto aqui com vocês daqui a alguns instantes. Vamos, rapaziada. Chegando, ó, o bolo já chegou. E aí, louco da cabeça? É doido, hein? Você bebi o Zona, ele tá berrando, hein, pai? Aí, louco do Jonathan. E agora se eu confundir o Jonathan, dar o carro pra outra pessoa? Aí, ele entrou. Vamos juntos. Aí, youtubers, a quebrada venceu, porra. É isso aí, cara. A quebrada venceu, irmão. Vamos juntos. Tá entendendo? Aqui, irmão, a quebrada é todo mundo, é família. Todo mundo vem sério. É, nós. É, rapaziada. Agora cadê ele, hein? Olha lá. Toma. E aí, rapaziada. Olha o homem. Olha o homem. Para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí. Parabéns, cachorro. Para de boa. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Mano, não dá acelerada. Tem que dar aquela acelerada, caralho. Vai chegar no quarto, vai chover, mas vai chover, cortando giro aqui. Uhul! Olha aí, galera. Olha aí, galera. Olha aí, pisa. Pisa! Olha aí, rapaz. É, rapaziada. Olha aí, rapaz. Apensoado meu parque! Receba! Receba! Chega, chega, chega! Chegou o dia, mano! Parabéns, hein, mano? Faz um peitinho, faz um peitinho! Fala aí, John! Como é que você tá, parceiro? Fala aí, John! Meu parceiro! Ele abençoou, papai! Estourou, hein, filho? Estourou, papai! Esquece, bebê! Deus abençoou você, caralho! Estourou, filho! Estourou, filho! Primeiramente agradecer a Deus! Primeiramente agradecer a Deus! Primeiramente agradecer a Deus! Bora! Só curtir agora, né? Agora é só curtir, né? Vamos dar uma acelerada aí! Marcha! Pra cima sempre! Qual que é a sensação, pai? Pra mim, falar pras pessoas é só... Arriscar! Só tem que arriscar, não tem? Confiar! Se não arriscar, a sorte não vem! O pessoal fala que... Não acredita! Que essas apostas é tudo curada! Mano! Se você não arriscar, não ter coragem, ter fé... Um dia chega aqui, bonitona! Aê, moleque! Molecão merecedor! Boa, mano! Obrigado, cara! Aonde você vai indo ao meu? Ainda vem o depo... Só com o mesmo, malandro! Ah, caralho! Tchau! 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 Aê, porra! Tá descendo, basul! Tchau! Tchau! Vai, Calica! Vai, bosta! Tchau! 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 Aê, a Fabiola venceu, cara! Você é louco! Começamos de baixo e todo mundo foi subindo, graças a Deus, mano! Deus abençoe, rapaziada! Deus abençoe, irmão! Caralho, chegou pra cima, irmão! Chegou, chegou! Pura pra cima! Chegou, pra cima, irmão! Pra cima, como nós sempre sonhou, irmão! Como nós sempre sonhou! Vamo pra cima, caralho! E não arrisca, não se arrisca! Agora o João está de volta! Eu tenho que pedir para o Johnson! Tira aqui, família! Tira aí, só vocês. Foca aqui no meu! E aí, olha o homem aí, já vamos dar um rolê pra mostrar um pouco pra ele. Engatela, engatela. Tem um botãozinho, você apertou? Aham. Vai lá? Deixa eu ver. Vamos ver o... Vai aparecer ali, ó. Aí aqui, ó, o freio de mão dela, que é elétrico, ó. Aí soltamos. Quer ver, ó? Só solta o pé do acelerador. Ó, viu que o bagulho anda, né? É porque ela tá no motor elétrico. Pra engatar a marcha, sempre apertar esse botão aqui. Pode apertar firme, não quebra não. Aí bota a ré aí pra você ver. Pra cima. Pra frente, daí. Aí, olha lá, câmera ali. Agora você aperta o pé no freio. É, mãe, que gravou a luz. É, aí entrou no D ali, já era. E aí? Ó, aí ela tá no híbrido, tá ligado? Pode ligar o motor pra beber barulho. Ou se você acelerar ela forte, ela vai ligar sozinho. Porque, tá vendo ali aquele verdinho aqui? É a carga de bateria. Na hora que ele desgostar, ele vai ligar só de ligar. Aí, ó. Ó. Aqui, ó. Eu falo pro esporte, ó. Aí ligou. Toma cuidado, velho. Toma cuidado. O bagulho é louco? Sério mesmo? O bagulho é... Vai na moralzinha, tá ligado? Tipo, nesse primeiro dia. Chega, filho. Vamos, vamos, time. Bora, bora, bora. O primeiro dia, assim, ó. Vai na moralzinha, porque, mano. Não sei se você estica ela assim. Se ela tiver de motor cheio, mano. Você não... Não tem pena pra parar ela, tá ligado? Ela não sai de lado. Porque ela é 4x4. Ela puxa mais atrás do que na frente, parece. Mas não sai de lado. O problema nunca saiu comigo. Ele liga sozinho, tá ligado? O bagulho é perigoso, mano. Sério mesmo. É forte, mano. Você achou que você tava pisando, né? É. Agora aqui, ó. Quer ver, ó. Bate na borboleta pra baixo dela aí, na marcha. Aí ela puxando, ela já fica no manual, tá ligado? E aí... Aí passa aqui. É. É. Vai com calma, mano. Vai com calma. Vai com calma. Vai com calma, porque aqui o papel é louco. É forte. Aí aqui fica no manual, né? E você tá com a nave de quase 700 pau na mão, né? Então, tipo... Qualquer coisinha aqui é muito caro, tá bom? Tipo... Cuidado, meu. Chama, filho! Nossa, eu não postei aqui pra mexer esse tanque pra você, hein? Vai encher, família? Ah, louco. Achei que o papel ia chegar com gasolina aqui. E é isso, rapaziada, ó. Jonathan viu a parcheira aqui, mostrei todos os detalhezinhos pra ele. Eu acho que eu consegui explicar tudo. Mas, de qualquer forma, se ele tiver qualquer dificuldade de mexer ali pra querer tirar alguma dúvida, eu vou tá aí também. Mano, parabéns, hein? Valeu, cara. Obrigado, tamo junto. Obrigado aí por acreditar. A partir desse momento aqui, ó. O bobo pra um lado, você vai pro outro. E você vai de forte, mano. O bobo é de forte, caralho. Valeu aí, rapaziada. Valeu vocês também aí por tá junto, hein? Parabéns aí, ó, por apoiar o amigo de vocês. É muito bom ver isso, viu? Pessoal aí que tá junto aí com o parceiro, apoiando, feliz, comemorando por ele. Eu fico muito feliz quando eu vejo um grupo de amigo assim que tem essa parceria de vocês aí. Continue assim. Tamo junto. Tchau, Porsche! Ai, meu coração, velho! Claro, não! Nossa, aqui fez história, hein, velho. É, ó. É sério, velho. Tem que contar o que esse carro já viu, meu amor. Pô, é isso, velho. Tô lá. Tô lá. Bom rolê aí pra você, velho. Valeu, obrigado, hein. Aproveita. É tua. O recibo eu deixei ali dentro, no manual. Já tá reconhecido por pessoa sem cartório. Transferir. E manda a conta do cartório que eu vou pagar pra você também, tá bom? Partiu, rapaziada. Bora. Bora pra casa. É, rapaziada, Porscheira. Tem um novo dono, o Jonathan. Parabéns aí pro Jonathan, mano. Que dia legal, hein, velho. Foi muito top entregar a Porsche pra ele. Eu espero que esse carro mude a vida dele, faça diferença na vida dele. Parabéns pra ele, de coração mesmo. E é isso, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo aqui. Quem não me segue lá no Instagram, já me segue lá agora. Porque anda rolando muita coisa legal por lá. Inclusive, essa daqui, ó. Que a gente comprou vestido de meningo. Já era. Já tem até um novo dono, mano. O Clayson. Nesse momento, eu tô tentando falar com ele pra dar a notícia que ele ganhou essa moto. E ele não tá atendendo. Gastou R$2,90, mano. E ganhou a R1250. Olha que loucura, mano. A moto que o cara ganhou com R$2,90, mano. Cê é louco, rapaziada. Foi muito top isso daí. Fora os outros ganhadores que teve, né, durante a ação. Na da Porsche foram 10 ganhadores. Fora o ganhador principal, que foram dos bilhetes premiados. Nessa da R1250 foram 20 bilhetes premiados. Muito da hora poder tá fazendo isso. Mudando a vida das pessoas aí. Tá ajudando. Poder tá premiando vocês aí que me seguem. Muito da hora isso mesmo. Muito legal essa nova etapa aí que a gente tá vivendo. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Tô de olho aí nos comentários, hein. Não esquece de deixar aquele like. Que ajuda a gente bastante. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.